O que é a espirrujão jogando soccer, se eles tirar a parede deles, eles não sabem jogar. Ih, a bola foi lá pro lado. O que é que eu vou pegar a bola agora? Ai, ai, ai. Quer dizer, não tem fora. A bola vai no telhado, eles continuam jogando. Participação da Tina no jogo. Shrek, chuta, e o gordo pega.